Vem rocks! I want valt! Eu não dou Господinho tem uma brote que mexa num dekite tem uma brilho que mexa na m Joyce quem ta presente As novinhas ali se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Aparece pra ela Aparece pra ela Aparece pra ela